Faz parte do contrato social entre o cidadão brasileiro e o seu estado, que tipo de estado é que quer. Não existe modelo bom ou modelo mau. A que tem uma preferência para um estado menor, a que tem a preferência para um estado maior. O que não dá para ter é um estado maior e ineficiente. Com muita frequência, os governos não conseguem adotar políticas pró-crescimento ou em favor dos mais pobres. E com mais frequência ainda, quando adotadas, essas políticas não conseguem atingir as metas pretendidas. Assim começa o relatório de desenvolvimento global do Banco Mundial de 2017. Para falar sobre isso, o Brasil conversa hoje com o Alberto Ramos, economista-chefe do Banco de Investimento Goldman Sachs para a América Latina, PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Alberto, muito obrigado por estar conosco. Eu queria começar falando do conceito de governança. O quão importante é esse conceito aos olhos dos investidores? É crítico, é superimportante. A governança ou a desgovernança aumenta o custo de fazer negócios. Não atrai tanto investimento. É um investimento em si. Aumentar a governança, melhorar a governança, reduzir a corrupção, que leva a uma má alocação de recursos. Além do mais, quando essa corrupção atinge recursos públicos. Ela acaba por retirar a capacidade do Estado de promover as suas políticas sociais. Retira recursos que são mal alocados na economia. Também parece crítico para reduzir o custo de fazer negócios e para que o setor público tenha os recursos necessários para implementar as suas políticas de desenvolvimento, as suas políticas sociais. Por isso que eu muitas vezes digo que essa onda anticorrupção e todas essas investigações que estão acontecendo no Brasil é um grande programa social, porque aumenta o crescimento potencial, uma reforma estrutural, aumentar o crescimento, aumenta o emprego, aumenta oportunidades. E, ao levar uma melhor alocação de recursos e proteger os escassos recursos públicos, também permitem que o setor público seja mais eficiente no seu gasto e crie mais oportunidades e mais crescimento. Você citou corrupção. A gente enfrenta agora um grande caso de combate à corrupção. Alguns falam que o combate à corrupção, da forma como está sendo feito, tem paralisado o país porque restringe o investimento, faz com que o governo não possa fazer alguns gastos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu discordo. Acho que, claramente, tem algum impacto de curto prazo. Nesse efeito de transição, você tem um determinado tipo de atores que estavam envolvidos em práticas de corrupção. E, hoje, essa realidade está sendo desmantelada e evoluindo para uma nova. Se fala muito nas empresas de construção. Havia um sistema cartelizado e corrupto. Isso acabava negando a oportunidade das pequenas e médias empresas de construção. Os engenheiros não esqueceram como é que se faz ponte, como é que se faz barragem, como é que se faz estrada. Talvez, noutra estrutura corporativa, talvez alguns desses nomes de grandes empresas de construção venham a desaparecer, venham a diminuir de dimensão, se venham a reestruturar. Também é possível que alguns dos engenheiros do capital humano, do capital físico, da maquinaria, sejam absorvidos por outras empresas. Veja que há muitas empresas de construção de pequena e média dimensão que não tiveram a sua oportunidade de participar, de competir, porque o sistema estava, mais ou menos, controlado. E hoje vão ter mais oportunidades para absorver recursos dessas companhias. Então, eu acho que tem que ver isso do ponto de vista intertemporal, do ponto de vista dinâmico. A corrupção é um custo, é um custo enorme para a sociedade. Então, mesmo que levam nessa transição, quer dizer, que acaba por gerar algum ruído e alguma paralisação, é um custo mínimo em relação ao benefício de se estirpar, finalmente, a corrupção da economia. Nesse momento de constrangimento fiscal que o país vive, sobretudo na área de gastos públicos, o governo tem que contar agora com investimento privado. Esse termo no Brasil, de vez em quando, gera um certo desconforto. Privatização virou um termo ruim. Claro, claro. Você acha que agora, com algumas reformas que estão sendo implementadas, o país vai começar a trabalhar melhor em relação ao investimento privado? Olha, potencialmente. Quer dizer, a economia precisa de mais investimento. O Brasil investe muito pouco. Uma economia que investe 17% do PIB por ano é muito pouco, não dá para crescer muito. Ao final, o processo de crescimento é um processo de acumulação de capital. Se você não investe, não cresce. Olhando para países asiáticos, outros países emergentes, todo mundo investe muito mais com proporção do PIB do que o Brasil está investindo hoje. Claramente, o setor público, o Estado, tem uma restrição orçamental muito apertada. O Estado não tem capacidade de mobilizar recursos da dimensão que é necessária para fomentar e alavancar esse investimento. Então, por necessidade e talvez até por eficiência, se diga, ele vai ter que engajar o setor privado nesse processo de investimento. E não tem nada de ruim nisso. Investimento privado gera emprego, paga impostos, gera oportunidades. O setor privado sabe muito bem onde estão as oportunidades de investimento. Muitas vezes, muito melhor que um burocrata num ministério. Eu sabe onde está a oportunidade, tem experiência internacional, tem uma história por trás. E desde que eu seja feito dentro de um ambiente regulatório e dentro da lei, não vejo razão nenhuma porque se vejo investimento privado como uma coisa inferior ao investimento público. Há investimento que tem um retorno social e não um retorno privado. Então, esse tipo de investimentos, geralmente, se coadunam mais com a função do Estado. Há, às vezes, investimento em educação, a segurança nacional, a justiça. Mas, mesmo em alguns desses atores, como a educação, há, certamente, espaço para algum envolvimento do setor privado. Especialmente, quando se tem, como o caso do Brasil, que é um Estado gigante, um Estado que gasta muito, tributa muito e investe muito pouco. Quer dizer, a eficiência do Estado no Brasil é muito baixa. Ideal seria que tivesse um Estado de menor dimensão. Mas, se não for possível ter um Estado de menor dimensão, pelo menos que tenha um Estado que gasta e comece a investir melhor. O Estado intervém demais? O Estado tem um papel regulatório e natural. Quer dizer, há uma função regulatória. Desde que seja uma regulação que seja estável e previsível e que não seja um tipo de regulação asfixiante, que elimine o incentivo ao investimento, é bem-vinda. No passado recente, sim, eu diria que o Estado acabou por intervir demais e intervir mal. Como que os investidores estrangeiros estão olhando para o país nesse momento? Olha, com um certo otimismo. A gente abandonou um modelo experimentalista, intervencionista, populista, que deixou uma quantidade enorme de desequilíbrios macro. Com um déficit fiscal a mais de 10%, a inflação acelerou a mais de 10%, a conta corrente gerou um déficit de mais de 4%. A moeda estava desalinhada dos fundamentos macro da economia, entre outros. E, quer dizer, depois do experimento populista vem a fase do ajuste. Tudo aquilo que foi criado de uma forma artificial, sem conexão com os fundamentos macro da economia que gerou esse desequilíbrio, você vai dar de volta. E hoje estamos nessa fase. Então, quer dizer, claramente estamos num caminho de tentar resolver esses desequilíbrios macro. Mas essa é a agenda cíclica de curto prazo, que é a agenda mais fácil de resolver. A agenda mais difícil é elevar o crescimento potencial. Há outras reformas de caráter estrutural e que são temas que não são novos. São temas dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos. O Brasil precisa de investir mais em capital físico e capital humano, falar em educação. O Brasil precisa se integrar mais na economia global, precisa de comerciar mais. É um país muito fechado ao comércio. Tem uma carga tributária muito alta e distorsiva. Tem um setor público muito grande que gasta muito e gasta mal e investe pouco. Então, tem toda essa agenda que poderia elevar o crescimento potencial. Porque o que nós não queremos é que se atravessou essa depressão econômica. Um dia vai acabar, nada dura para sempre. A grande depressão também terminou. Mas vamos crescer quando? Quanto? Quando terminar essa fase? Vamos crescer 2%? É isso? Acho que é necessário muito mais. A parte fácil é parar a recessão, voltar a crescer. Mas tem que elevar o potencial da economia, tornar a economia mais flexível, mais produtiva. Isso necessita de investimento, de apertura comercial, do marco regulatório microeconômico que dê o incentivo apropriado ao investimento, de políticas macro que mantenham as grandes relações macro, desde inflação, conta corrente, déficit fiscal, relativamente alinhados. Se você conseguir tocar em paralelo essa agenda de rebalanceamento de curto prazo, com uma agenda mais estrutural de longo prazo, os melhores dias virão. E aí a gente pode pensar mais alto. Não no crescimento de dois, mas no crescimento de quatro, cinco. Mas aí vai requerer, quer dizer, um esforço muito maior de reformas estruturais que estão pendentes há décadas, eu diria. Bom, pelo menos o momento de crise faz com que a gente pense nessas reformas necessárias. E você acha que essa trajetória virtuosa, como costumam dizer, está no comecinho? Estamos no começo, talvez um pouquinho mais avançados do começo, na agenda de curto prazo, de rebalanceamento cíclico da economia, trazer a inflação para baixo, trazer o juro para baixo, o déficit de conta corrente já ajustou, a trajetória da justiça fiscal ainda está muito enfocada numa consolidação fiscal mais a médio e longo prazo, no curto prazo os déficits fiscais ainda são relativamente elevados. Tem a própria reforma da Previdência, que também tem uma vertente mais de médio e longo prazo. Então essas são reformas importantes mais para, quer dizer, controlar o déficit fiscal, quer dizer, que a economia do ponto de vista macroeconômico fique mais ou menos arrumada. Mas ainda temos, quer dizer, toda a agenda mais estrutural, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma de comércio internacional, o incentivo para que o Brasil experimente um ciclo de acumulação de capital, de investimento, de investimento na economia. Temos problemas também na área de provisão de serviços públicos. Temos um Estado que gasta muito, um Estado que tributa muito, mas em termos da entrega de bens públicos, em termos de quantidade e qualidade, fica bem aquém do desejado. Acabamos por ter um modelo nórdico de tributação, mas com a entrega de serviços públicos de um país menos desenvolvido. Isso não joga, quer dizer, não dá para ter um Estado maximilista que entrega uma coisa mínima. Ou se baixa a carga tributária para ser consistente com muito pouco que o governo entrega do ponto de vista de segurança, de educação, de saúde, de investimento. Ou para validar uma carga tributária enorme, ele vai ter que entregar, ser muito mais eficiente, entregar à sociedade muito mais de volta do que o faz até hoje. São sacrifícios que têm que ser feitos nesse momento. Um sacrifício? É um sacrifício, quer dizer, é buscar a eficiência, quer dizer, é algo que tem que ser pensado, quer dizer, faz parte do contrato social entre o cidadão brasileiro e o seu Estado, que tipo de Estado é que quer, não existe modelo bom ou modelo mau. Há quem tem uma preferência para um Estado menor, há quem tem a preferência para um Estado maior, o que não dá para ter, é um Estado maior e ineficiente. Se você quer um Estado com uma dimensão maior, um Estado que provém mais, quer dizer, se esse é o contrato social que é atrativo para a sociedade brasileira, aí é imperativo que aumenta a eficiência do gasto e que se vão entregar muitos recursos privados ao setor público, ao governo, o governo tem a obrigação de entregar à sociedade também uma adequação de qualidade, segurança, saúde, quer dizer, uma infraestrutura moderna e eficiente, quer dizer, é a obrigação de um Estado que extrai muitos recursos da economia. Há uma discussão premente no país também sobre a questão do liberalismo econômico. As pessoas não gostam disso, outras dizem que é o único caminho a seguir. Qual a sua opinião, já que é um teórico da economia? Claro, claro. Bom, quer dizer, há várias interpretações do que o liberalismo econômico exatamente significa. Eu quero uma economia dirigista, uma quantidade de burocratas tomam decisões importantes. Não, acho que a história já se encarregou de nos dar evidência bastante abundante que esse modelo muito centralizado acaba por não funcionar. E isso não quer dizer que eu quero uma economia, tipo, totalmente laissez-faire. Quer dizer, a economia, o setor privado tem o seu papel, tem o papel fundamental, dentro da lei, dentro da ordem, do ordenamento jurídico, dentro de uma arquitetura de regulação do setor privado, porque a gente tem basicamente muitos exemplos na história que os países que se desenvolveram tiveram uma atitude mais pró-mercado. Não é que o mercado conspire contra o governo, o mercado paga impostos, o mercado gera oportunidade, gera crescimento e gera a receita que o Estado pode depois usar na sua função redistributiva de financiar a justiça, de financiar a segurança nacional, de financiar uma quantidade outra de bens públicos. Acho que aqui, quer dizer, não há um extremismo de tudo ou nada, quer dizer, tudo ao Estado, tudo ao setor privado, mas acho que há um papel preponderante que o setor privado pode ter nessa equação. A história já nos mostrou mais uma vez que modelos muito centralizados em que se reserva ao Estado um papel promotor e indutor e um papel dominante na economia, deu resultados muito ruins. E cada vez que a gente tenta experimentar novamente com uma versão um pouquinho diferente disso, isso acaba, infelizmente, com os mesmos resultados. Obrigado. 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 Obrigado.